Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. A outra vez a gente errou tudo, né? Se tivesse alguém apostando contra, a gente podia dar bom a outra La Ligue, né? A gente apostou que a Full 100 ganhou a W7M e ganhou, né? Então vamos ver se o Gil vai ser o cara que vai estar fora da curva. É, eu vou falar pra vocês, eu torço muito pra Detona, tenho um carinho imenso por esses jogadores, mas vou de Nuemezeta só pra ser o cara fora da curva. Então, falando dentro da curva agora, Detona Game enfrenta a Nuemezeta com narração de XRM e comentários da Lenda Espaca. Valeu, Gilzeira, e bora que bora! É o mapa decisivo daqui, não passa, meus amigos! É o terceiro que vai dar vaga pra grande final da quarta temporada da ESL La Ligue. Já vem entrada pra Betiba. Leva o primeiro, mas o NHL faz a troca e agora a PRT se posiciona pela sombra. Cai na frente dele, PRT não encaixa, vai ser eliminado. Hardizão aparece pra levar o Luken. Fica num 3 contra 3, a C4 vai sendo plantada pelo Kunzeira. E agora vantagem pra equipe no EBC, tem. É round truncado, XR. O time da UFC tá segurando, tá por trás, mas tem dois jogadores vindo pelo L e um jogador vindo pelo mercado. Pois é, Turtle, já aparecendo pela porta, a NBL já viu, mas toma na cara. O NHL responde. 2 contra 2, já são 3 eliminações pro NHL. Ele vai ter que fazer. O E-Ciclante leva mais um VSM. Com ele não troca, é ponto da Detona. E o Turtle vai avançar, vai encontrar o Luken. Toma ali, um disparo também, sobrevive e deixa ainda o Luken no prejuízo. O Chiba é quem pega a primeira kill lá na B. O Guichorro acerta a pedrada pra cima do Peru. E o Turtle avançou na smoke, o Luken tá esperto, mas ele já chega mandando bala. Turtle consegue com 3 de vida sobreviver e trazer essa vantagem. NHL tá pelo Palácio Turtle, tá ousado, hein? Ah, não. Achei que ele ia pra cima, ele ainda vai ficar um pouquinho mais safe, porque com 3 de vida avançar seria demais. É, ele tinha que gastar o recurso dele, tava com 3 de vida. Não podia morrer com aquele smoke, podia fazer a diferença esse smoke no round. Então faz sentido dele smocar. E agora ele tem que ficar agachadinho, XZ, sem a cara. Uma posição que ele vai garantir um jogador pra não deixar o time da Nova Iceta conseguir pegar a eliminação em cima dele. Pixel muito bom do Chiba. Ele erra os primeiros disparos. O strafe do Guichorro é que foi bonito. Mas, na sequência, o Chiba arranca a cabeça e fica num 4 contra 2. Muita vantagem pra Detona confirmar, então, esse 2 a 0. É, o time da Nova Iceta tentou fazer as kills individuais. Até conseguiu, né? O Guichorro pega uma kill no pirulito, no L, né? Mas não é o suficiente. Os jogadores acabaram se matando. O Turtle pegou o Luquen, o Tiburts pegou o Kun depois na B. Então, vai ter que tentar fazer um milagre aí o time da Nova Iceta pra ganhar esse round, XZ. Vamos ver, Chiba. Fica ali escondidinho no Forest. Mas num pixel um pouco mais maroto. NHL vai passar lá na direita no Moji. Será que o Chiba vai ver? Pode ser pego de lado. Acerta o primeiro disparo. Teve a chance o NHL, hein? Não encaixa nada. E o Chiba não tem nada a ver com isso. 4K do Capitão. PRT em cima da caixa dupla ali do L. Leva o Nabil. Turtle. Vai aparecer na cabecinha. Tem que tomar cuidado. Tem muita gente por aqui. Guichorro tá cravado. Turtle já segura o dedão. Dá muito dano pra cima do Nahuel. Ele passa pulando. A bang é boa. Turtle encontra o Luquen, mas é trocado pelo Kun. VSM. Cravado lá da ligação. Fica esperando. Nahuel só com 14 de vida. Tá complicado pra ele, o Chiba. Cravado na passagem, mas não viu. A C4 vai sendo plantada. Kunzera. Tá ali pela caixa fogo. E é um 3 contra 3. Tem defuse kit em dois jogadores. A Detona. Nahuel já deu a volta lá do Palácio. Ele viu que seria complicado realmente sair daquele pixel. E o PRT já chega a fazer na incendiária, mas o jogador tá mais aberto um pouquinho. VSM. Ele vem no Guichorro. PRT. Já encontra o dele. VSM leva a dois. É ponto da Detona. 3x0. Jogaram demais, XR. E realmente, né? Se for Detona contra a W7M, é o maior clássico brasileiro e sul-americano dos últimos tempos. Ó o Turtle. Avançado. No rato. Segura dois jogadores. Muito bem jogado pelo Tartaruga. Hardizão da janela. Segura o dedão. Leva o dele. É trocado pelo Luken. Turtle. Já recuou lá do rato. Ele vai pra cima. Ele sabe que tem jogador miado, mas ele fica cego. Tem que tomar cuidado. PRT aparece. Segura o spray. Na verdade, foi o Turtle quem levou mais dois. É 4k dele. 4k pra ele. Turtle jogando demais. Você tava falando do... Tem mais o Luken ali também. PRT estreifou. Não viu. Vai gastar smoke pra ajudar o Chiba. Tem jogador também. O Guichorro chegando ali pelo tapete. Hardizão aparece. Elimina o Luken. O Chiba leva o Guichorro. E aí o Cunceira completamente cego. Opa! PRT se complica. O Cunceira levou o Hardizão. PRT sabe que o jogador tá por ali. Não sabe se é embaixo ou tá em cima. Já entra cravado, viu? O pezinho finaliza. E aí? É só o NHL contra 4. A C4 tá ali muito próxima do Chiba. Que já estreifa. Já pega a info. E vai ainda com muita tranquilidade pra não se complicar. Só estreifando. Não dando muita chance. Ganhando tempo. Esperando o beck da sua equipe. Agora sim. Ele avança, viu? A Molotov foi forçado a se movimentar. PRT ali pelo Edward. VSM! Tem ali o Guichorro sem nada. O NBL de Galil tá pior que o Guichorro. É, Detona optou pra fazer um domínio meio. Acabaram recuando depois. E agora sim, o time da 9c tava fazendo a entradinha pra A, XR. E vem a execução agora. O básico do básico. Nessa aí que todo mundo sabe. E vem a entrada pra A. O PRT já avança. Fica ali na caixa fogo. Vai abrir. A Bangzinha ajuda. O spray não é tão bom. Ele dá bastante dano, mas não finaliza ninguém. Acaba eliminado. E agora Bangzinha é pro parceiro avançar ali na cabezinha. O VSM encontrou um. Trocou de posição. O que que aconteceu aqui, meu amigo? Não tô entendendo nada. VSM entendeu. E levou o Nabil. Mas não antes do Nabilaço encontrar o Turtle. E agora 3 contra 3. A C4 foi plantada. VSM de AWP vem abrindo. São dois jogadores pela caverna. Ele viu um passando. Pega informação. Tem um NHL ali pelo palácio. Ele faz a granada. Ele meio que se entrega. A Smoke na frente dele. Já clica na C4 ali. O Chiba clica de novo. Será que vai pro Ninja? Vamos ver. VSM protegendo. O Kunzera leva um hardzão. Mas o Chiba soltou. Não, defusou. Defusou, meu amigo. Eu tô perdido. Tá mais perdido que tudo aí, meu filho. 6x0, meu amigo. Foi na emoção. Eu não entendi. Já tá no 6x0, 7x0. Vamos jogar de qualquer jeito. Cara, não adianta. Jogar assim contra a Detona vai tomar pau. Vai ser de zero se continuar assim, XR. Realmente. 6x0. Começa bem demais. O Guichorro vem avançando ali pelo L. Ele tentando marutar. Tá, mas o hardzão é o que você falou, né? Estão entregando uma aqui o mais fácil que a outra. É, parece que eles já estão naquela situação de, ah, galera, já chegamos aqui, viemos pra São Paulo, último mapa. Já valeu a viagem. Valeu a viagem, já tá tranquilo. Então, assim, não é costume de ver, mas acontece, cara. Às vezes um time não tá dando nada certo. Já que não tá dando nada certo, vamos tentar alguma coisa diferente. Só que esse diferente tem que ter um pouco de team play, né, XR? Não dá pra colocar a desculpa no mix, né? Porque é um mix, tô jogando mix. Não, cara, eles tão com jogadores aí que tão jogando juntos já há bom tempo, ó. Vai ser isso aí. Achei que eles tinham vencido. E vamos ver. A entrada vai acontecer agora. Vecime tá cravado, já pega o primeiro. Tem o Turtle muito próximo pra levar o Nabil. Vantagem boa da Detona. Vecime arrisca mais um disparo. O Turtle tá maroto ainda na areia. Ninguém vai olhar pra ele. Aí vai ficar muito tranquilo. Balassa do Guichorro. O Luque também levou o seu Turtle. Vai brilhando. Mas agora é o Guichorro contra dois. É, o problema é que o Tiburcio já fechou ele, né? Então, ele provavelmente vai vir de faca na mão. O Tiburcio só vai ter a... É, tá jogando muito bem. Tá dando uma aulinha DCT da Mireja. E tá mostrando realmente muito mais preparada. Turtle já segura ali pela ligação. Pega o primeiro Kun. Faz a troca. Vamos ver. PRT. Ali pelo L. Junto com ele o Hardizão. E vem ali o VSM aproveitando a passagem. Esse E-Cum eliminado. Tem Smoke. Mas ele ainda tem uma brecha que ele pode buscar. NHL vem agachadinho. Do outro lado tá o PRT. Tem o Hardizão próximo também. Passou de costas o Nabil. E aí fica fácil pro Vininha. Hardizão pega também o NHL. E o Chiba vai levar o Luque. Tá tranquilo demais, hein, Spak. É, olha como a Detona joga de modo inteligente, né, XR. Vamos lá. Agora três jogadores avançando, dominando o meião. Dessa vez a Detona deu um pouquinho mais de espaço. Muita Molotov, muito Smoke ali na liga. Hardizão já segura o primeiro. Era o Luque avançando pra cima dele. Gasta só o Molotov também, Smoke. PSM no meio da fumaça. É nesse momento que um processador Intel faz a diferença. Nossa, é louco. Você dá uma rajadinha ali, é 500 FPS, Zé. Não dropa nada. Se não for Intel, aí trava tudo. E vamos ver agora. E vai pegar... Não viu, hein. Não viu, hein. O NHL vai passando. Ele encontra o PRT, mas o SM já fica esperto. Faz a troca. Tem o Esecum ali aparecendo agora. O Strafe bom. Duvininha, mas não escapa. Turtle de Aug. Dá muito dano. Viu os dois jogadores. O Turtle leva um. Hardizão leva o outro. Um de vida pro Hard. Por dois placares de Spanko, mostram como a Detona tá preparada pra qualquer tipo de campeonato, Zé. E agora a tentativa de Desert Eagle. Tem jogador muito cego. Que isso, rapaz. Caiu a casa ali. Turtle e Vininha. Os dois eliminados rapidamente. O PRT segura o dedo. Leva o Nabil. Vai se reposicionando. Já tem o Hardizão chegando pela base. Ele vai subir ali no Markeloff. Encontra jogador no sanduíche. Não segura. Agora sim, consegue controlar o Spray. A C4 foi plantada. Três contra três. PRT vai pra cima. Mais uma vez o Spray Bom aparece. Já viu mais um. Ficou sem bala. 22 de vida. Tiburcio vai avançando. Tem o Smoke na liga. Tem defuse kit nos três jogadores. O NH, ele encontra o Vaquichote. Vai arriscando mais um. A equipe da Detona não acredita ainda no Ninja. Agora sim, Hardizão vai. O Tiba tenta proteger. Mas o Kunzera encontra mais um. E aí, meu amigo. A Nueveceta vai garantir o seu primeiro pontinho. Será? O Tiba ainda tem o defuse. O Kunzera fica bem posicionado. E a revelação argentina. Esse com incendiário ali na direção da liga. Pra impedir que o Vina crave novamente. Domínio do meio. PRT tá no Moscou. Todo round tem alguém Moscou, né? Impressionante. É, e o time da Nueveceta tenta abrir na mira ainda. Já acho que é o quinto ou sexto round. Falta uma banquinha. Que os jogadores não fazem uma flash. Não fazem uma molotov na região do Moscou. E aí também complica, né? E o Tiburcio agora na B. Os jogadores vão fazer essa entrada. Não, vai ser um fake em XR. Eu acho que vão pra A e vai ter o Luquen só jogando B. Só que o hardzão, ó, tá muito bem posicionado. Mas ele vai ver... Marotou, XR. Aí... Aí o hardzão... Eu achei que... Deu A. É. Não, ele... Cara, ele fez o certo. Ele não tinha informação se tinham mais jogadores. Fez a smoke. Voltou. Agora sim vai dar o clear na B. E ele vai tentar pegar posicionamento. É porque foram 15 segundos, XR. É, 15 segundos. Ele tá sozinho aqui na A. A entrada vai ser pra cima dele. Tem ali jogador muito meado. O Kunzera com 10 de vida. Luquen com 98. Ele viu, mas o EC Kun acerta. Que isso! O Espeto e na sequência vem mais um de brinde. O Vininha da aula joga demais, VSM. É, cara, não tem muito o que fazer. Eu acho que o time inteiro do 9C não tá conseguindo jogar direito o CS. Vamos ver se o Kunzera vai conseguir fazer o plant. Rapaz, consegue o plant, mas aí sobra. Aí complicou, né? Outra 3. Ô, Spakão, a sua reação aí da movimentação do Bichorro. Pareceu aquela reação que você fez naquele vídeo comigo. Seu, quando você tava jogando. A Detona sobrando no jogo. 13x1, round tranquilo. E o Turtle mais uma vez se movimentando pra pegar informação. E, cara... Tá muito solto. Tá tranquilo. A Detona tá jogando DM, XR. É, e o Turtle já foi avistado, mas ele pega informação também. São 3 jogadores chegando pela caverna. VSM, a WP dele tá encaixando. E ele já leva o Nabil. Turtle vai se reposicionando. No meio da fumaça ele acerta, mas é ele quem é eliminado. VSM fica esperando. Meu amigo, achei que ele ia arriscar. E olha só. Fica na vantagem, mas VSM traz de volta. Tem um contra um agora. É Chiba contra o Gichorro. É o duelo dos Capitães. E dessa vez deu melhor pro Brasileiro. 14x1. Mas, é, tá jogando demais, cara. Não tenho o que falar. E vem o X1B, porque a confiança tá alta, XR. É confiança lá em cima. O pezinho é interessante. O Essekun já pega informação. Por enquanto, nenhuma eliminação. Agora sim, Turtle. Fazendo a sua função de entry. O Hardzão já viu o Gichorro ali na sombra. O Kunzer aparece. VSM leva o dele. VSM duas vezes. 4 contra 2. Será que a equipe da Detona já garante mais um pistol? E fica muito confortável pra fechar esse terceiro mapa? VSM já levou dois? Quase leva o terceiro. O Luken tá com 31 de vida. São dois jogadores pelo L. O Turtle encaixa mais um HS. VSM. E Turtle de novo, meu amigo. Que dupla. 15 a 1. A Detona. Realmente. E pode fechar agora, né? Porque, olha só, vantagem bélica. Tem jogador no sanduíche. O Turtle não viu. Encontra na caixa fogo. O PRT já leva o primeiro. O Turtle vai pra cima sem medo de ser feliz. Esse Q leva dois ali do sanduíche. Agora sim trocado. Três contra dois. É pra fechar. É na vantagem a equipe brasileira. Vamos ver. A C4 vai se encaminhando pro Bomb. Tem o Nabilaço aqui. Ele vai tentar impedir mais o Turtle. Tá bem demais. E aí? É só o Nahuel. Chega nas costas. Vai conseguir levar o dele. Mas já se entrega. 15 de vida. É pra garantir. A vaga na final da ESL La Ligue. A Detona. É finalista da quarta temporada. da Libertadores do CSIS. Esse é o La Ligue. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I'm in mistakes, but now. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own. In the zone. That's the only way I know. Feeling low. About to blow back up. Here I come. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more. I don't think I'll ever let you win. Easy. Easy.